O agronegócio tem colhido bons resultados dentro e fora do campo. Principal motor da economia nacional, o setor responde por quase a metade das exportações. Foram 46% das vendas brasileiras no mês de agosto. No acumulado dos últimos oito meses, o rendimento soma mais de 60 bilhões de dólares. Já somos um dos maiores exportadores de carnes e grãos do mundo. Lá fora, os alimentos produzidos nos campos daqui conquistaram uma fatia de quase 7% de todo o mercado internacional. E movimentam mais de um trilhão de dólares. Mas com a nossa tecnologia, uma das mais produtivas do mundo, dá para conquistar espaços ainda maiores. É o que garante o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em um plano para promover o agronegócio. Conhecido como o melhor do agro brasileiro, a medida vai mostrar para o mercado externo a qualidade e a sustentabilidade dos produtos produzidos no Brasil. Com o objetivo de atrair novos parceiros comerciais. O que sustenta a economia brasileira atualmente, há muitos anos, é as exportações do agro. Nós temos saldos de quase 75 bilhões de dólares. A gente exporta 85 e importa muito pouco. Na verdade, esse plano visa aumento da exportação brasileira e visa também maior intercâmbio do Brasil com outros países. O Ministério vai coordenar o plano. Dois milhões de reais serão investidos e a meta é colocar todas as ações em prática até o final de 2018. O governo vai criar um selo de qualidade para os produtos exportados. E um site em que vai reunir todas as informações sobre os produtos brasileiros. Há um esforço muito grande da agricultura brasileira em prol da sustentabilidade. Então, nós vamos reunir esse conteúdo num conteúdo matriz, que vai ser vinculado a um site. E a marca vai ter um símbolo que também vai levar esse site. E os consumidores estrangeiros dos produtos brasileiros vão poder ter uma ideia de como é feita a produção brasileira. e como é sustentável a produção brasileira e quais as condições de qualidade, sanidade da produção brasileira. Carlos Alberto é produtor de café há mais de 15 anos. Além do café puro exportado, o agricultor também produz grão especial para o mercado europeu. Ele acredita que o agronegócio pode conquistar mais espaço. O agronegócio, evidentemente, que tem sido a salvação do país nos últimos anos. E, consequentemente, todos os especialistas apontam que essa posição está cada vez mais se consolidando. Hoje, nas principais produtos de exportação do mundo, nós estamos nos primeiros lugares em vários deles. E no café, não. O café, o Brasil já há muitos anos é o maior exportador e produtor. Vai continuar, mas nós estamos nos consolidando no segmento de carne, de soja e agora de milho. E essa é uma evacuação natural do Brasil.